Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a este agromeeting, este nosso espaço semanal em que falamos sobre a agricultura, o mundo rural e tudo o que envolve. O agromeeting é um evento organizado pelo Espaço Visual em parceria com o Instituto Empresarial do Tâmega e tem o apoio mídia da Voz do Campo. É um espaço que desenvolvemos, um espaço na internet que desenvolvemos desde o início da pandemia, portanto hoje é 71 conferências que organizámos e portanto vamos debater mais um tema, portanto este é um espaço em que convidamos pessoas que têm experiência em determinadas áreas e que aceitam o desafio de a vir compartilhar com todos os outros para fazer crescer o conhecimento sobre a agricultura e o mundo rural. O tema de hoje é a produção do maracujá, é conferencista Liliana Moreira, é uma jovem agricultora, tenho uma pequena exploração agrícola como maracujá, mas na minha opinião e do que eu conheço é das explorações mais profissionais, melhor acompanhada e portanto o desafio que eu anseio à Liliana Moreira de estar cá connosco, ela teve a gentileza de o aceitar, eu agradeço-lhe publicamente, portanto o nosso muito obrigado por estar cá e por partilhar a sua experiência com o nosso auditório. Muito obrigado, tenho a palavra. Boa noite, antes de mais quero agradecer o convite que foi dirigido pelo engenheiro José Martino para ir falar sobre a cultura de maracujá, que é a minha cultura, que é o que eu tenho feito em termos agrícolas. O maracujá, assim, nós iniciamos, eu sou produtora de maracujá, tenho um projeto aprovado, como jovem agricultora, que inicialmente começou por não ser maracujá. O projeto que eu tinha inicialmente era de framboesa, que devido a uma série de fatores múltiplos optei por pedir alteração para a cultura de maracujá, que foi autorizada e daí começamos a trabalhar. Sou produtora de maracujá desde 2018, eu iniciei, o meu primeiro pomar foi ao ar livre, num terreno com uma área de 3 mil metros e depois, entretanto, passamos para a estufa, que tínhamos em macrotúneis e que lá está, que veio numa fase posterior ao pomar de ar livre. Em relação aos macrotúneis, é assim, nós tivemos ali alguns problemazinhos, isto tem sido um desafio, devido às várias tempestades que têm assolado aqui a região e lá está. Agora sim, já estamos a produzir, já temos a plantação completamente feita e temos, neste momento, temos dois pomares, tanto o ar livre como a estufa, a produzir. O ar livre, ok, vou dividir um bocadinho a apresentação porque são, quanto a mim, coisas um bocadinho diferentes. O pomar ao ar livre é um pomar que está localizado numa zona, ou seja, o terreno tem ali uma localização algo especial, o que me dá muito boas condições de produção, pelo menos para o Maracujá, funciona muito bem, porque é um terreno algo protegido, com alguma inclinação em termos de terreno, também em termos de águas, não há ali grande acumulação. e tem ali uma espécie de microclima que, mesmo estando ao ar livre, e depois mais para a frente já falo nisso, mesmo estando ao ar livre, eu consigo ter, pelo menos até à data, mais produção ao ar livre do que em estufa. O terreno onde tem o pomar das estufas é um pomar que, apesar de não estar muito longe, está a cerca de um quilómetro, sensivelmente, um do outro, é uma zona mais fria, mais úmida e que, por exemplo, este inverno nos trouxe muitas complicações. Tivemos na região temperaturas muito baixas, foram três semanas quase temperaturas negativas que, literalmente, nos puseram, entre aspas, mas é, cozeram-nos a fruta, danificaram-nos plantas e, pronto, mas lá está, um ano, não são anos e, basicamente, é assim, neste momento já está tudo replantado, está tudo a funcionar como deve ser. A cultura do maracujá é, assim, para mim, é uma cultura, quanto a mim, lá está, bastante desafiante porque o maracujá é uma planta que está, pelo menos nesta zona, eu sei que há zonas do país, conheço alguns produtores e sei que há zonas do país em que isso não acontece, mas nesta região é uma planta que está em constante produção. Ou seja, eu estou a apanhar a fruta, estou a apanhar a fruta de verão, terminar a campanha de verão e já tenho as plantas a reventar, com fruta nova, flor, novos reventos, ou seja, a planta está sempre em constante produção. Eu, desde 2018, o tempo que eu não estou a entregar fruta, por assim dizer, é cerca de um mês e meio, dois meses, no inverno, porque de inverno a fruta demora muito mais tempo a ganhar cor, a virar, como se costuma dizer, do que no verão. E no verão, por norma, é um mês entre a colheita de inverno e a colheita de verão. Porque lá está, quando eu estou a fazer, estou a acabar uma, eu já tenho fruta que dentro de um mês a dois meses está a começar a sair também. O que é que eu posso dizer mais sobre o moré? Se quiser, podemos ir conversando, que também ajuda, não é? Sim, sim. Eu acho que, quando falou que as suas condições naturais são boas, portanto, tem as plantações relativamente perto do mar, não é? Sim. Em linha reta, será quanto, que distância tem as parcelas do mar? Quatro quilómetros, sem ser um limite. Exatamente. Estamos a falar em zonas com baixos níveis de geada no inverno, não é? Sim, daí nós este ano temos tido alguns problemas, porque foram, lá está, foram três semanas de temperaturas negativas, mesmo, que danificaram bastante as plantas. Claro, mas este é um fenómeno, pelo menos aqui na região norte, que acontece de 12 em 12 anos, 10 em 10 anos. Normalmente, eu digo que este fenómeno acontece porque é acompanhado por neve, não é? Portanto, o nevar, aqui a última vez que nevou, salve-lhe, foi em 2009 e depois foi agora, e a última vez foi agora no janeiro passado, não é? Quando sofreu esses estragos maiores, não é? Nós na altura também tínhamos uns túneis, eu tinha aí um macrotúnel, que tinham ficado um bocadinho danificados, dava para produzir, estavam cobertos na mesma, mas estavam um bocadinho danificados da tempestade Elsa, pronto, mas mesmo julgo eu que mesmo estando os túneis a funcionar, estando direitinhos, sem nenhum dos problemas, julgo que não seria isso que me iria impedir, queria impedir que as plantas ficassem danificadas, julgo que será mesmo ali as baixas temperaturas que não são muito normais. Claro, temos aqui um participante que nos pergunta qual é a freguesia, o concelho da exploração agrícola. A freguesia é ouca, o concelho é vagos. É vagos, ok, está respondido. O que, há aqui uma questão é, quanto mais aproximamos do mar, menos problemas de geada temos, mas também temos problemas de vento e de ar marítimo. Como é que é a sua experiência nestas, relativamente à questão do vento? É assim, no terreno de ar livre, está bem rodeado por armas altas, por floresta mesmo, e como tem ali alguma inclinação, eu não tenho, aliás, em dias de muito vento, eu não sinto vento no meio do mar. Na zona das estufas, é uma zona mais aberta. Tem, efetivamente, houve estragos, houve danos nas duas tempestades que tivemos aqui mais recentes, que foi a Leslie, essa então foi, foi mesmo forte. E ainda temos está a Delsa, foi a última que ficaram efetivamente danificados, mas dava para produzir, apesar de estarem os árvores danificados, o plástico ficou lá, ficou a estrutura e dava para produzir na mesma. Em relação aos aros do mar, aos aros marítimos, nesta zona não vejo grande problema com isso. Agora, é certo que quanto mais próximos do mar estamos, e isso sim, o que será o nosso problema, nesta zona, em relação ao Maracujá, é que quanto mais próximos do mar, mais acima estão os lençóis d'água, que, quanto a mim, é um dos grandes problemas do Maracujá. Depois está a falar do nível, do nível periático no sol. Assim, eu, por exemplo, na estufa... Cria enxercamento no inverno. Assim, eu na estufa, eu tenho, por exemplo, no inverno, tenho a água, tenho um lençol d'água a 80 centímetros, o que me complica bastante, ou seja, não vai afetar as plantas durante o inverno, porque elas de inverno, e o inverno passado até vir essa geada, até termos esses problemas com frio, nós tínhamos as plantas carregadas de fruta, fruta grande, com bom calibre, muito boa produção. O problema dos excessos d'água, nota-se mais é no verão, que é quando a planta começa a querer circular e ter mais necessidades de circulação d'água e nutrientes, e o excesso de comida vai provocar o que vai provocar os alhos, o crescimento das raízes, e a planta não consegue circular precisa, e é no verão que ela efetivamente vai abaixo. É quando ela tem maior transpiração e não tem esse sistema radicular equilibrado com a parte aérea. Sim. Perguntam-nos aqui qual o compasso em macro-túnel e ao ar livre. Eu tenho praticamente os mesmos compassos, tanto em macro-túnel, que entretanto agora substituí por estufas mais fechadas, estufas normais. Eu tenho as plantas dois em dois, entre plantas, e a dois metros entre linhas. Ou seja, na estufa, por exemplo, do pé da estufa até à primeira linha, ou seja, do pilar da estufa até à primeira linha, há ali um bocadinho menos, também para rentabilizar ali um bocadinho o espaço. Mas entre linhas, tanto em estufa como ao ar livre, eu tenho dois metros entre linhas. Claro. E tem sistema anti-geada? É assim, sistema anti-geada no Maracujá, não sei que... O único sistema que eu tenho, mas é o ar livre, tenho a rede por cima. Tenho rede que não sei se... É assim, nós dizemos que é a rede anti-geada. Só que, no entanto, é assim, protege também um bocadinho. Quando chove, a água não bate diretamente nas plantas e forma ali uma camada, parece-se uma cortina na rede e protege muito o granizo. Porque assim, a geada acaba... A geada não cai, não leva, não é? Acaba por se formar com condensação e com frio. A rede, essencialmente... Efetivamente, nós dizemos que é a rede anti-geada, mas para a geada, vale, mas vale o que vale. É mais granizos, pronto. Isso aí sim protege. Que área tem ao ar livre e em estufa? Ao ar livre tenho 3 mil metros. E em estufa é meio hectare. São 5 mil metros. Ok. O maracujá é muito exigente em água para rega? O maracujá é exigente em termos de água. Mas é porque é um contraditório. Que é assim, porque ele tanto é exigente que se ele estiver ali com pouca água, a fruta começa a enrugar. Depois, quando lhe damos água, ou recupera ou não. Alguma fruta depois recupera. Também depende um bocadinho da elasticidade que tenha a fruta. Se lhe dermos cálcio, se calhar mais cálcio tem mais elasticidade. Se lhe dermos menos cálcio tem menos. Mas, por outro lado, como eu já disse agora há bocadinho, um dos grandes problemas do maracujá é precisamente o fusário que provém do excesso de água. Ou seja, provém isto é, está muito ligado com os excessos de água. Ou seja, por isso é que eu disse que é ali um bocadinho contraditório. Ele gosta de água, mas não gosta de excessos de água. Tem que caber ali um meio termo entre o que a planta precisa e o que lhe damos. Ou, no meu caso, por exemplo, na estufa é o que vem de baixo. Que ela está mesmo cá em cima. Mas uma coisa, portanto, é a questão do... O excesso de água que faz é má drenagem. Portanto, não faz arranjamento no sistema radicular, não é? Portanto, a planta não suporta, é falta de ar na raiz, não é? Pois a questão da água é necessária para desenvolver a cultura, não é? Sim, por isso é que eu disse assim. Ele gosta de água, mas lá está. Mas não se dá bem com os excessos. É, está. Eu, no meu caso, por exemplo, na estufa, eu não consigo, porque eu tenho uma camada ali dura, a 80 centímetros, um metro, pá, que não me deixa. Ou seja, o lençol de água anda-me ali em cima. E por muito... Mas o ano inteiro, ou seja, de inverno, salve sempre um bocadinho. Chega aos 70, 80 centímetros. Mas eu nunca, mesmo que quisesse fazer ali, por exemplo, aquelas drenagens que se fazem com todos por baixo, eu ali seria muito complicado de conseguir fazer isso. Agora, lá está. Também, essas questões têm muito a ver com o terreno. E acho que a cultura de Maracujá tem muito de... Nós conhecermos o terreno e conseguirmos trabalhar com o terreno que nós temos. Sim, claro. Porque, assim, lá está, em menos de um quilómetro, eu tenho dois terrenos que são completamente diferentes. Num, por exemplo, em pleno verão, eu dou-lhe 15 minutos de água por dia e, às vezes, não é todos os dias, em pleno verão, aconteceu isto, por exemplo, este ano, enquanto no terreno de ar livre, devido à inclinação, devido ao tipo de sol, que é um sol muito arnoso, no caso, se dá e brento, vá, por assim dizer, eu tenho que lhe dar praticamente meia hora, naqueles dias muito mais quentes, à volta de 45 minutos, todos os dias. Claro. Estamos a falar... Que sistema de rega é que tem? É gota. Então, eu viria a ver é gota a gota? Sim. Com... Com bicos de... Com bicos de... Não. 30 em 30. É assim, eu estou já bem com o botão de água, mas agora tem 30 em 30 centímetros. Sim. E bicos de caudal? 2 litros por hora? Pois, eu isto não faço a mínima ideia. É o comum, é 1.8 ou 2 por aí. Não, é só para perceberem, do ponto de vista de necessidades de água, eu diria que não é uma cultura de alta exigência em água, portanto, será, eu diria, exigência média. Tem um tubo de gota a gota por linha ou dois? Tenho um. Um? Sim. Ok. Porque, mesmo assim, já há ali, ou seja, já estamos sujeitos a que haja algum excesso de água, pelo menos em algumas zonas, seria mais complicado. Claro, claro. Mas um basta perfeitamente. Um chega perfeitamente. Sim, sim, sim. Qualquer... Tenho aqui uma questão de preço. Qual o preço do metro quadrado de instalação de macrotúneis? Macrotúneis, já não me lembro, sou franca. Sim, claro. Já foi há algum tempo. É assim que posso dizer que estas últimas estufas que coloquei, são daquelas estufas fechadas, pronto, uma estufa mesmo, ou seja, nós colocamos na área que colocamos, foram a volta de 45 mil e 46 mil euros, só para estufas, sem falar depois em sistemas de suporte, em regras, em telas, só as estufas. Isso é em meio hectare, não é? Sim. Portanto, é 45 a dividir por 5, portanto dá 9 euros por metro quadrado. É mais ou menos. É isso, ok. Obrigado. Depois, pergunta, apenas cultivo ao roxo? Nunca experimentou outras variedades? Apenas cultivo ao roxo, sim. Outras variedades. Eu tenho na estufa uma planta de maracujá amarela, mas que está sozinha. Resultado, ela não poliniza as flores. Tenho que lá colocar outra planta próxima, ou encostada próxima, porque o maracujá roxo, mesmo se tiver só uma ou duas plantas afastadas, ele acaba por haver ali alguma polinização e dá, é capaz de dar fruto. O amarelo, pelo que eu me apercebi, dá imensa flor, não há cor de floral, não há nada, só que não há colonização, não há fruto. Ok. Pergunta. É melhor cobrir toda a superfície com tela e apertar mais as entrelinhas, ou não empregar tela e passar com o destroçador de costas? É assim, eu acho que isso depende de cada pessoa, mas na minha, pela experiência que eu tenho, é assim, eu tenho estufas onde coloquei efetivamente tela e que em termos de mão de obra, de limpeza e de manutenção da própria estufa, e não só das entrelinhas, mas da própria estufa, a única, o único local onde eu não coloquei tela foi, para deixar ali algumas zonas verdes, foi nos pilares onde, ou seja, nos pilares, onde passam os pilares das estufas, foi a única zona onde eu não dei tela. Se é bom ou mal, é assim, em termos de limpeza, em termos de manutenção, em termos de mão de obra, há um custo inicial, que é o custo da tela, obviamente, e da colocação, mas depois facilita bastante. Agora, lá está, é sempre bom haver ali algo enraldamento, não é? Até para lhe dar ali também, ter a terra também ali não completamente coberta. Eu optei por essa situação, e lá está, mantendo sempre ali uma zona com relva, com erva, porque lá está, porque eu tenho uma forma de trabalhar, que se cagar nem toda a gente que é, eu gosto de ter as coisas limpinhas, e então a tela dá-me ali uma, eu passo-lhe a vassoura, e o porquê que ele fica invocável, sem uma única folha no chão, sem nada. Claro, claro. Pronto, aqui ao ar livre, eu optei, eu antes, o que é que eu fazia? Limpávamos, e limpávamos as ervas todas, só que comecei a achar que o sol, em algumas zonas, estava a ficar muito pobre, então o que é que eu comecei a fazer? Comecei-lhe a deixar um enraldamento, corto e deixo ficar, não limpo, deixo ficar a enralva cortada, vá, nas entrelinhas, ali também para lhe proporcionar algum alimento que vai se deteriorando, vai formando ali matéria orgânica, e parecendo que não, vai ajudando um bocadinho ali também, a enriquecer um bocadinho o solo. Isto sem falar que ao ar livre, como o terreno tem alguma inclinação, ajuda-me a segurar ali um bocado o terreno. Claro. Que é assim mesmo. Não passa com máquinas nem entrelinha, não é? Em nenhum dos casos. Passo com porta-relva, normal. Sim, normal. Tanto o ar livre para subir porta-relva, em vez daqueles porta-relvas vados de jardim, com contração, em vez de levar o cesto atrás, não, tiramos-lhe o cesto, botamos-lhe a tampinha, cortamos e aquilo fica no terreno. Pronto, quando estava a fazer a pergunta das máquinas, estava a lembrar-me se um trator pequeno com um polarizador com turbina, para fazer as polarizações? Sim, em qualquer um dos pomaras, a distância entre linhas dá. Dá para passar um trator pequenino, daqueles mais pequenos, mas dá. Eu, para já, ainda não, e faço as aplicações foliares que se tem que fazer através do motor ou do visor, porque, primeiro, assim, não tenho trator, e depois, assim, também não sei quando se trator, por isso, ainda não o vi, assim, se calhar daqui a uns um ano, dois anos, depois está tudo, aí se calhar começo a achar que, efetivamente, ok, é necessário, vamos lá, mas, para já, mas, sim, seria uma mais-valia, vamos ali há algum tempo. Claro. Na sua opinião, que é uma questão que eu me coloco a mim mesmo, tanto quando penso na questão do trator com a turbina, qual é que é a altura da SEB mais indicada, na sua experiência? É assim, quanto mais alto estiver, maior produção, ou seja, vamos ter mais produção, porque o braço que vai descer do arame para baixo, ou seja, acaba por ter um comprimento superior, e se ele me dá, por exemplo, uma flor, veja, de 5 centímetros, ou de... quanto maior for o braço, maior será a produção. Agora, depois aí, há uma série de fatores a ter em conta, que é, em termos de mão de obra, seja, ou seja, quanto mais alto estiver, temos que arranjar uma plataforma, ou uma forma de chegarmos lá acima, que não é muito, muito cómodo andar ali em cima de escadotas, para chegar ao topo do arame. Eu, os meus juros que tenho, tenho a 2 metros e 20, mais ou menos, 2 metros, 2 metros e 20, mais coisa, menos coisa. Pronto, e é o que eu tenho... E trabalha tudo do chão, ou tem que ter plataformas ao escadot? Não, para já, esticando o braço, nós conseguimos chegar lá acima. Agora, quando é para encaminhar o braço, para enrolar, ou para estender o braço no arame, aí sim, temos que colocar um escadote, 2, 3 graus, para conseguirmos chegar lá acima, porque não podemos fazer nem muita pressão no arame, se bem que também não é perigo, porque ele depois vai levar com dor, mas acaba sempre por ser um bocadinho. Mas não podemos, o braço tem que ser enrolado com cuidado, não podemos danificar nem partir, porque a planta, quando está a crescer, as pontas, são sensíveis. E, ou seja, ele tem que ser enrolado, encaminhado com cuidado. Por isso... Claro, ok, está respondido, excelente. Próxima questão que nos colocam. Em questões do vento, poderão ser utilizados quebra-ventos? Sim, eu na... Hora livre não preciso, lá está, porque tenho o terreno ligado por pinhais e por tragos aldas, mas na estufa sim, eu tenho o terreno completamente ligado com uma rede de 3 metros, 3 metros e pouco. Ok. Qual a produção por hectare de maracujá roxo que eu tenho? A minha produção, ou seja, eu comecei a produzir em 2018, a primeira colheita que eu fiz foi do inverno, fiz a plantação em finais de maio de 2018 e a primeira colheita que eu fiz foi a colheita de inverno, que foram à volta de 3 toneladas, ou seja, para o primeiro ano de colheita, ou seja, para uma primeira colheita e de inverno. Foram à volta de 3 toneladas. Vamos a falar... Ar livre... Ar livre, sim, ar livre. E 3 mil metros. Sim, ar livre e 3 mil metros, isto de inverno. 9 toneladas por hectare, sim. Ah, sim. Ou seja, o pico de produção nessa colheita foi em janeiro. Depois no verão seguinte, na colheita de verão, nós obtivemos assim uma produção recorde que, acho que, não sei se seja, eu espero bem que lá chegue mais alguma vez, mas que nós tiramos em 3 mil metros, tiramos 9 mil e 600 quilos. Isto, ou seja, faturados sem quebras. Quando eu digo faturados é sem quebras, sem contabilizar... É comercializada. Sem comercializável, não é? Sim, sim, sim. Era que já saiu do... Sim. Obviamente que, pronto, nesse ano sou franco, eu nem sequer tive tempo para contabilizar quebras. Claro. Nós fazíamos a apanha e chegávamos ao fim do comar. A meia da tarde, quando vinhamos a subir, olhávamos para o chão, ok, já estava muita fruta no chão, porque ela de verão vira, ganha cor com uma facilidade enorme. De manhã para a tarde, no final do dia, ele ganha cor. O que nós deixamos, que não estaria bom para apanhar, no final do dia já está no chão. Portanto, numa produção dessas teria que colher duas vezes por dia, não é? Sim, nós começávamos muitas vezes... Sim, começávamos muitas vezes de manhã numa ponta, acabávamos a meia da tarde e a meia da tarde tínhamos que voltar ao ponto inicial, porque já tínhamos que voltar para apanhar. Pronto. Só que lá está. Não é os valores... Tivemos, eu acho e espero voltar a ter, mas tenho a noção que foi assim uma projeita muito boa. Sim, claro. Até agora não voltei a ter, por uma série de fatores. Sim, estamos a falar acima de 30 toneladas por hectare, portanto. Sim, seria à volta de 31 a 32 toneladas. Toneladas por hectare. Quando a estimativa, por uma hora, será em estufas entre as 20 e as 25 e ao ar livre 15, 20, sensivelmente, mais ou menos. Sim, sim, sim. Na estufa, eu sou franca, eu ainda não consegui apurar a quantidade de fruta, porquê? Porque tivemos duas tempestades e tivemos, ou seja, eu nunca estive a produzir em pleno com as estufas todas, ou seja, com a área toda a produzir. Por isso ainda não consigo dizer a quantidade que eu retirei de lá. Sei que nós este inverno e colheita de inverno, que é sempre bem mais baixa do que verão, nós perdemos cerca de 15 toneladas de fruta. O chão ficou completamente tapado, como era que já. Sim, claro. O que eu anoto é que, no seu caso, acontece a muitos jovens agricultores e outros quando iniciam a atividade, não é? É que nos primeiros anos há sempre muitos problemas, quer seja, sei lá, problemas de água, de tempestades, do que seja. Verifico que é muito comum existirem esse tipo de problemas e que depois há ali uma seriação entre aqueles que persistem, ou seja, que os problemas vão afinando as coisas e aqueles que desistem, ou seja, que à medida que os problemas se vão avalumando também vai aumentando a desmotivação e depois acabam por deixar os projetos em serviços mínimos ou as explorações até fecharem. Quem consegue progredir um bocadinho e vai ir resolvendo os problemas e vai à procura de soluções acaba por, por a prazo, ter sucesso, não é? Portanto, eu acho que o seu caso que é relativamente comum nesta parte positiva de alguém que vai tendo problemas e que vai à procura de solução, não é? Nomeadamente a questão do problema que teve nos túneis e que chegou à conclusão de dizer é para eu voltar a colocar túneis para a próxima tempestade, volto a ter aqui os arcos dobrados e portanto vou arranjar aqui uma estrutura mais sólida que permita resistir, não é? Penso que foi um pouco esta a base da sua decisão. Sim, sim, sim. Até porque assim, eu não vou dizer que assim, não é um bocadinho frustrante. Por exemplo, eu ter as plantas carregadas de fruta, de repente vem-me a tempestade e põe-me aquilo abaixo e lá se vão as plantas, lá se vão... Assim, é óbvio que sim, mas eu nisso sou um bocadinho teimosa e persistente. Não vou dizer que não vou abaixo, porque às vezes não penso... Ou seja, na noite da tempestade, eu assim, pô, mas outra vez não, pronto. Mas no dia a seguir já estou a tentar arranjar as soluções. Ah, é isso e a fazer experiências, como é que vai funcionar melhor, como é que vai produzir melhor, como é que... Pronto, eu tento sempre dar a volta à questão. Obviamente que é assim, se calhar, não vou dizer que isso em termos de custos, não tem custos, porque tem. Mas, ok, eu não posso ir para o topo de gama, após uma situação dessas, vou começar pelo mais baratinho, pelo mais baixo, até porque é assim, porque a planta de maracujá, pela minha experiência, é assim. Dizem que, e a literatura e essas coisas todas, dizem que a planta aguenta 4, 5 anos a produzir e já vim em alguns sítios mais a produzir. Quanto a mim, e pela experiência que tenho tido, e estou agora a retirar plantas com 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos, que ao final do terceiro ano, ou mesmo já no terceiro ano, a planta já, por muito que se lhe dê, por muito que se lhe faça, a planta já não reage da mesma maneira. E já não produziu, por exemplo, no primeiro e segundo ano. Ou seja, e a minha filosofia é esta, ok, eu não consigo, estou voltando atrás à questão do via gíria e do, ok, eu sei que, por exemplo, vou pôr estas plantas, eu tenho que as pôr a produzir, eu não consigo ir, boto o programa, uma maneira de dizer agora, mas eu consigo pô-las a produzir de uma forma mais barata, ok? Então, vamos começar a produzir de uma forma mais barata e depois então, assim, eu sei que daqui a 3 anos vou ter que retirar aquelas plantas e até lá, restabeleço e ponho já toda a funcionar a 100% como deve ser já, com excelentes condições. Claro, mas na sua opinião, portanto, as plantas devem manter-se em produção 3 anos, porque a partir do quarto a quantidade e o tamanho, a qualidade da fruta é mais baixa, é pior, não é? Sim, e além de que as plantas, eu estou a retirar agora plantas que ainda tem fruta da campanha de verão, da colheita de verão, que eu já lhe fiz uma poda, porquê? Porque há um mês, desde há um mês atrás, sensivelmente, as plantas começaram a reventar em força. Reventos muito bonitos, botões florais muito próximos, ou seja, tudo indica, à partida tudo iria indicar que, se eu as deixasse ficar, aquelas plantas iriam ter uma boa, pelo menos pelo que estão a indicar agora, iriam ter uma boa produção. Ok, então porquê é que eu as estou a tirar? Porque no verão, já era para ter tirado no verão, e devido ao que aconteceu com o frio, ok, eu assumi e assumi o risco, eu já sabia que era um risco continuar a produzir com aquelas plantas, assumi o risco e continuei a produzir mais uma colheita com elas. O que é que aconteceu? A planta rebentou muito bem, muito bonita, flores grandes, muito próximas, e a dada altura a planta foi abaixo, ou seja, parecia ser ali uma excelente campanha, a planta não aguentou, parou simplesmente. Daí eu dizer que é assim que, na minha opinião, mas lá está, é a minha opinião, é a minha experiência, sou eu, eu acho que as plantas, assim, máximo de três anos e trocar, até porque é uma planta que produz no mesmo ano. Claro. Sim, mas isso é que é o importante, é transmitir a sua opinião, porque isto não é uma ação de formação profissional, está a perceber aí? É, no fundo, aqui um debate, uma conferência com a sua experiência sobre esta atividade, sobre esta cultura. Façem-nos aqui uma pergunta muito específica, se pode caracterizar as tipologias que o marco tem, portanto, quantas variedades? É, Maracujá Rojo. É, Maracujá Rojo. O compasso que já disse que é dois por dois. Armação. Ou seja, eu tenho vigas, daquelas vigas de cimento. Eu coloquei de 5 em 5 metros, mais ou menos, sinceramente, 5 em 5 metros, tenho a rede, ou seja, tenho os arames de suporte, neste momento o arame passa no meio, furamos a biga e o arame passa a 2 metros, 2 metros e 20, e tenho, não tenho arcos, mas também podem ser arcos, os meus são uns chapéuzinhos, que foram, aliás, foram feitos, inclusive, foi um reaproveitamento da primeira tempestade, com os tunéis abaixo, que eu mandei fazer uns chapéuzinhos, com 2 metros e, que estão, estão aplicados na biga e com rede, rede de mosqueteira, que é uma rede branca. Há campanha verde, a minha branca. Claro. E tem, tem camalhão? Tenho. Tanto num marco como no outro. No dar-líbaro nem seria necessário, dada a inclinação do terreno, é algo inclinável, e o camalhão será ali mais para elevar um bocadinho a planta e não estar com as raízes tão em baixo. Mas sim, optei por fazer nos dois. Depois tem aqui uma segunda, uma outra questão que creio que já explicou, mas só para precisarmos. Na sua opinião, qual o melhor sistema de suporte e disposição das plantas do maracujá? Portanto, o melhor sistema de suporte o que tem é vigas com arame, não é? Sim. E a disposição das plantas são os tais dois metros por dois metros, não é? Dois na linha por dois da entrelinha. E isto parece o sistema mais... Ou seja, se hoje voltasse a fazer de novo, faria desta maneira. Sim. Eu desde... Aliás, eu tenho em estufa, no terreno de 5 mil metros, eu sempre tive esse sistema. Sempre trabalhei assim, com... É um arame em cima e o braço vai correndo pelo arame, não é? Ou seja, um em cima e o outro sensivelmente a meio, meio e um bocadinho para cima. O que é que dava? Dava que, por exemplo, enquanto nós num sistema com um arame só, a planta cai direitinha e nós precisamos chamar ali uma cortina, poderemos ter que as separar, porque já nós temos, como se diz, temos que as pentear, temos que as separar, tirar aquelas gavinhas todas, pronto. Então, no sistema com os dois arames, aquilo fazíamos o mesmo, mas perdia-se muito mais tempo. Porquê? Porque o braço que corria não... Ou seja, eu acabava por ter a planta com quatro braços a produzir em simultâneo. Só que o braço de baixo ia para cima ou de cima misturava-se e rolava-se com o de baixo, às tantas estava para ali uma confusão de todo o tamanho. Nós tentávamos controlar, penteávamos as plantas, tudo bem. O primeiro ano funcionava. A partir da primeira, segunda colheita no máximo, o que é que acontecia? Começámos a reparar que o braço de baixo já não rebentava como o de cima. Ou seja, e quando rebentava, quando havia a rebentação de novos plantos, ele começava a dar fruta muito bem baixo. Ou seja, não nos justificava ter ali aquele braço que só estava a criar confusão. É assim, eu entretanto arranjei... Eu sou bonita também, inventaram um bocadinho. E quando me diziam que o braço devia vir um metro para cada lado da planta, eu ok, tinha que arranjar uma solução para combater ali aquela falha de fruta que estava em baixo. Então comecei a levar o braço da planta até à outra planta. Ou seja, por exemplo, um metro ou um metro e meio de braço que eu tinha em baixo, eu substituí pelo prolongamento do outro em cima. Acaba por ter a mesma produção e não cria tanta confusão. Claro. Do ponto de vista de tratamentos fitossanitários, o que é que faz? Que é que fazemos tratamento para antrecnose, antrecnose, lá... Estão a falar agora... As nozes todas. Pois, sim. Pronto, que é os tratamentos que fazemos e aranhice, essencialmente. Porque é o que mais afeta nesse ponto maracujá, a planta maracujá. Só que temos alguns problemas, porque todos os produtos que nós usamos são produtos... 90% deles que são utilizados em agricultura biológica. Porque fitofarmacêuticos, ou seja, não há... Aliás, que eu saiba, há um para a antrecnose, a septoriosa, isso tudo, que é o Orteiva, que é o único que eu conheço que esteja aprovado. De resto, é tudo à base de produtos... Resíduos zero. Resíduos zero. É. É que assim, fazem o efeito que fazem, efetivamente, sim, lá está. Há pessoas que dizem, ah, não sei o que é isso. Não se pode aplicar nada. Nós aplicamos, assim, não elimina, se calhar, completamente a praga. Por exemplo, no Aranhisso, nós utilizamos produtos de resíduos zero, mas é assim, temos sempre muita dificuldade em eliminar o Aranhisso. E temos que andar ali constantemente em cima. Porque não podemos, como são produtos que, lá está, não têm o efeito no químico, vá, obviamente que é assim, tem um lado positivo, como é óbvio, não é? A questão de não usarmos químicos, cada vez mais, hoje em dia, é visto com bons olhos por parte do consumidor, mas para o produtor é bom, por um lado, mas por outro lado exige-nos muito mais atenção e controle das pragas, porque se deixamos relativamente avançar é muito complicado. Só para quem está a participar, perceber, em média, qual é o número de tratamentos que faz por ano? Assim, isso é muito relativo. Porquê? Porque há anos em que eu tenho muita antracnose, que as plantas, em estufa, a antracnose não não afeta tanto, ou não entra tanto como a água, a água entra. Há anos em que tenho, por exemplo, de fazer, não sei, três, quatro, tudo com produtos de resíduo zero, obviamente, mas três, quatro por colheita, por exemplo, ou calda gordaleza, ou cálcios para fortalecer a planta, pronto, essas coisas. E há anos, por exemplo, este verão eu fiz um, logo no início, quando comecei a vir o tempo mais quente, que houve aqueles nevoeiros que começaram a surgir, fizemos um tratamento e não foi preciso mais, lá está. Depende também um bocadinho dos anos, do tempo que estiver no clube. Claro. E do ponto de vista de fertilização, o que é que tem feito? Nós é o que acostumamos, quando eu falo nós, nós no comarco, ou seja, o que eu costumo utilizar são os adubos, aqueles estrenários, claro, porque o maracujá é um desafio, é uma planta que nos dá, porquê? Porque é uma planta que já está em constante produção, ou seja, nós temos que lidar um bocadinho de cada coisa em qualquer ciclo da planta, porque eu tanto tenho planta, lá está a fruta a virar, como tenho flor, como tenho fruto em crescimento e como tenho nova alimentação. Ou seja, e com os estrenários nós, 18, 18, 18, 13, 40, 13, nós obviamente que depois já adaptamos à fase que tive da planta, vá, que esteja mais avançada, não é? Se tivermos, por exemplo, a início de pico de colheita, damos, por exemplo, se calhar um 15, 5, 30, que tem mais potássio do que azote, por exemplo, ou do que fósforo, para a planta começar a ganhar um bocadinho de bricos e de, pronto, se a planta tiver em mais alimentação, damos, por exemplo, o 18, 18, ou seja, porque estamos lhe a dar sempre um bocadinho de cada coisa. Claro. E matéria orgânica também. A estratégia de fertilização é fazer as adobações na rega, não é? Sim. Faz. Sempre na rega. Sempre na rega. Fez fertilização de fundo e correções e depois é a fertirrigação. Sim. Ok. Depois, pergunto aqui, na sua opinião, quais as melhores plantas de maracujá? Presumo que seja entre semente, estaca, micropropagação, colinais? Eu vou ser franca, é assim. Obviamente, eu já tive a experiência com, aliás, as primeiras plantas que eu comprei foram extremamente caras. Eu não vou dizer o preço, mas foram extremamente caras comparado com o que se comprou hoje em dia. E isso, eram micropropagadas. Entretanto, eu já, na mesma altura, fiz, eu, propagação por semente e as minhas plantas produziam praticamente a mesma fruta. As minhas plantas, as que eu fiz em casa, nos tabuleiros, produziam praticamente a mesma fruta, seja em calibre, seja quantidades do que as que eu comprei micropropagadas. As que fazia em casa eram sementes, não é? Portanto, frutos maduros, tirava as sementes, secava. Sim, 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 deixava secar. Normalmente, metia no frigorífico uns dias para fazer vernalização e depois de piada. Não, não coloquei no frigorífico, deixei secar e depois foram para a piada. E produziram, produziram bastante. Aliás, eu ainda tenho algumas dessas plantas, as micropropagadas, já as tiramos todas. E as que eu fiz em casa, ainda tenho ali algumas, que são as tais que eu ando a retirar. Algumas das que eu ando a retirar. Agora, obviamente que é assim. E isso foi há quatro anos atrás, três anos atrás. Agora, há plantas que, devido a ter viristas, que são muito propagadas e que se calhar eles já fazem ali uma seleção que eu tenho a noção que é assim. Será que tem mais valias? Obviamente que tem. Nós, de semente, nunca sabemos, por exemplo, se vai... ou pode-nos sair uma que não produza. Não é? Que venha híbrida ou... Uma... Na sua perceção, se tiver uma plantação que não tenha problemas de solo, qual é que é a porcentagem de plantas que se perdem por ano? É assim, eu... Primeiro ano, ou seja, primeiro ano, sim, ano, ou seja, as duas primeiras perfeitas, eu não perdi uma única planta. Ok. O que dizem, como diz a literatura, é que, por norma, cerca, pede-se por ano, ou pelo menos no primeiro ano, cerca de 10% das plantas. No meu caso, eu no primeiro ano não perdi nenhuma planta. Agora, assim, depois, obviamente, começaram a surgir, a partir daí, lá está, daí, às as plantas também não... Afinal, 3 anos, não vale a pena deixá-las ficar. Porquê? Porque há sempre ali alguns problemas no tronco, ou começa ali a haver alguma podridão junto à terra, ou... E aí, pode-se perder, relativamente, algumas plantas. Mas não havendo problemas de rosários e de fulto de solo, não... Por exemplo, aí, 600 plantas, vamos supor, perdi-se calhar que 5, 10, 15 plantas, o máximo. Foi um... Sem problemas radiculares, foi o máximo que eu... Que eu perdi, por exemplo, num terreno da água. Já com problemas de solo, pronto, aquilo é um caos. Sim, mas quando há problemas de sol, não se pode falar numa porcentagem de perdas de plantas, porque aí já vai variar muito com o caso. Pergunta, o vento causa estragos nos frutos? Há um ar livre que causa... provoca marcas. Ou seja, aquele sistema dos dois aranos, nesse aspecto, protege um bocadinho mais... A fruta, porque a planta está mais segura e os ramos não são tão compridos e não andam ali tão desprotegidos. Mas causa sempre, quer seja com um arame, quer seja com os dois aranos, acaba sempre... As plantas estão ali não havendo... Estando ao vento, não é? Elas acabam sempre por abanarem, ou abanarem. Acaba sempre, se calhar, por chocar um contra o outro. Não é grande quantidade. E a marca vê-se claramente que não é marca de fungos, nem de antracnose, nem nada. Mas não vou mentir, não vou dizer que não marca, porque efetivamente há marcas que ficam. Mas lá está. Não é, nem longe nem perto, na maioria da fruta, não. E isso eu não aprendendo que não. Quantos metros cúbicos gasta de água na época de calor? Ui, não faço a minha ideia. Eu posso fazer umas contas de acordo com o que disse. Tem entrelinhas de dois metros, portanto, no hectare de 100% tem 51 linhas. Ou seja, tem 50 mais uma. Portanto, 51 linhas. Vezes 100 metros tem 5.100 metros de linhas. Num hectare. Num hectare totalmente preenchido. Se tiver 3 bicos por metro, tem 15.300 bicos. Se for a 2 litros por hora, tem 30 metros cúbicos, ponto 6. Como disse que rega a meia hora, são 15 metros cúbicos por hora. 15 metros cúbicos não é por hora, 15 metros cúbicos por hectare de dia, não é? Portanto, no seu caso. Portanto, esta é a maneira de fazer as contas relativamente aos dados. Depois, aqui há uma questão de perguntas que já respondeu. Se tenho uma ou duas linhas de rega, portanto, só tenho uma. Qual o tempo útil de produção de cada pé, também já disse 3 anos. Portanto, e depois optou por armar camalhões. Sim, não é? Portanto, não sei se nos quer dar aqui uma nota das vantagens na sua perspectiva dos camalhões. É sim, os camalhões a vantagem que tem é precisamente, por exemplo, eu no terreno ao ar livre fiz, no mar do ar livre fiz, por opção, porque foi mesmo por opção, não tinha nenhuma razão específica, no terreno meio hectare no mar das tufas. Aí sim, já fiz com intenção, porque como tenho a água muito, tenho um ensalto freático muito em cima, a ideia seria dar-lhe ali algum, levantar um bocadinho a planta e tentar que a raiz espalhe um bocadinho mais no camalhão, vá, que ficasse ali um bocadinho mais seca. Funciona nas raízes mais superficiais, mas depois a raiz mais profunda não, acaba por ir buscar na mesma água lá abaixo. Mas essa será a vantagem, que é efetivamente manter a raiz da planta e a planta mais elevada. Obrigado. Aqui perguntam, que tipo de rede usa o ar livre? A rede que eu uso é a rede de mosqueteira, aquela rede branca, não muito densa, não muito fechada, porque eu já vi uma que era muito, muito densa e aí com granizo e com, podia, não é dando granizo, é mais com a chuva. Porquê? Porque a rede se for muito densa, mesmo muito densa, o que é que vai acontecer? Esta já forma. Forma ali uma camada de água, não deixa passar nada. Forma ali uma camada de água por cima. A rede que eu tenho é a rede mosqueteira, pronto, eu conheço como rede mosqueteira e comprei como rede mosqueteira, que quando chove, efetivamente, mantém ali uma camada por cima de gotas, forma tipo bota mesmo, muitas gotinhas por cima, mas também deixa passar alguma. Ou seja, não acumula tudo, tudo em cima. Obrigado. Estou a pensar colocar maracujás num terreno com meio hectare em mira. Quem me recomenda para me comprar os frutos? É assim, quem é que eu recomendo para comprar os frutos? Eu sei onde é que eu entrego. Agora, é assim, eu por acaso não pedi autorização à cooperativa. se poderia ou não utilizar o nome deles... Sim, mas entrega numa cooperativa, não é? Sim, entrega numa cooperativa. Aliás, e no Morão, lá está. Eu, por acaso, era para ter pedido e passou-me completamente. Era para ter ligado, a perguntar se o caso fosse necessário, eu podia falar no nome. Mas a maior parte das pessoas que têm maracujá ou que, se perguntar, chegam lá e toda a gente sabe que é. Agora, é assim, obviamente que já há vários sítios onde se possa, várias empresas onde se possa vender maracujá. Desde já há... Por exemplo, já me ligaram, por exemplo, do mercado do Porto. Estava-me a faltar o nome... É o mercado. O mercado do Abastecidor do Porto. É isso, pronto, é isso mesmo. Estava-me aqui a faltar o termo. O termo técnico. E eu ligo-me de vários sítios. Às vezes, a maior parte das vezes é assim, tenho que dizer que não tenho, porque tomara eu, às vezes, ter fruta. Se eu tivesse fruta, por assim dizer, se eu tivesse fruta para vender a toda a gente que às vezes liga, era ótimo. Ok, portanto, é importante aqui anotar relativamente a esta questão é que não há dificuldade de mercado. Na sua experiência, o maior desafio é ser capaz de produzir. Ou seja, não ter limitações de solo, não ter tempestades para... Não ter tempestades, não ter geadas, não ter geadas e neve, portanto, isso aí... Ok, excelente. Pois... Cada um tem uma opção, esta é a ideia de relação à saída da fruta. Assim, eu optei por entregar num local mais próximo e com quem trabalho já desde o início, porque por várias razões. Porque é mais fácil, porque gasto menos combustível, porque em 10, 15 minutos estou lá. E, é claro, se calhar, daí o produtor também tem que procurar um bocadinho mais de saída, não é? Claro. Tela ou plástico nas linhas? Para cobrir os camalhões? Tela ou plástico? O que é que recupera? Eu tenho plástico, mas estou a pensar trocar para a tela. E porquê? Porque eu coloquei o plástico inicialmente, porque assim, é bem mais barato o plástico e a tela. E essa foi inicialmente uma opção de escolha. Porque é assim, ok, é mais barato? Vamos colocar isto. Entretanto, o que é que eu me percebi em relação ao plástico? O plástico retém muito mais umidade no solo do que a tela. A tela transpira, deixa transpirar mais em termos do terreno. dos camalhões onde está. Eu, se for, por exemplo, vamos supor, à estufa, ou mesmo em ar limpo no dom, se passar a mão por baixo do plástico, ele está com muita condensação. Ou seja, o plástico está a ressoar, está molhado. E no Maracujá, se calhar, pode não ser a melhor opção. Daí eu dizer que é sim. Tem vantagens. Mas diga uma coisa. Tem desvantagens. O plástico que utiliza é plástico preto ou plástico branco? Plástico preto. Porque um plástico preto tem o inconveniente de aquecer muito durante o verão porque absorve o calor. Há um plástico, mas esse é mais caro que a tela, que é de dupla face. Ou seja, ele é preto por baixo e branco por cima. Eu esse programa não conheço. Sou franca. Sim. Mas agora, este de dupla face é mais caro que a tela. Por exemplo, em Maracujá não tenho experiência nenhuma, portanto, mas em Kiwi, por exemplo, esse plástico preto por baixo e branco por cima faz com que as necessidades em água venham para metade. Estamos a falar no pico do verão de muitos metros cúbicos por hectare por esse efeito que falou, que é o plástico que não deixa que existe a evaporação do sol. Se bem que no Maracujá lá está. Vamos voltar à questão do... A raiz... O Maracujá gosta de ter a raiz quentinha, por assim dizer, gosta de calor. Encoste é de ter a raiz mais quente e também desenvolve muito mais no verão que aquece e, aliás, o Maracujá começa a reagir a partir de... Está ali de uma determinada temperatura. Mas, ao ressoar, cria-me muita umidade. E, em termos radiculares, por isso é que eu disse que o plástico poderá não ser a melhor opção. A tela, no caso que eu utilizo é aquela tela preta, escura, tela anti-erbas, mas aquece na mesma, mantém ali o sol mais quente, mantém-lhe ali um bocadinho, mas já não cria ali a condensação e, por exemplo, se nós colocarmos a mão no buraco onde está o pé da planta, vem muito calor e o calor úmido. O sente-se, claramente. Sim. Claro, claro. Que sistema de tuturagem utiliza? Penso que rede de tuturagem ao ar livre é melhor devido ao vento. Isto é a afirmação de quem escreveu isto. Qual é a sua opinião? A minha opinião é que, em termos de poda, é tecnicamente impossível conseguir podar um pomar em rede. Nunca se consegue fazer podas. E eu tenho, assim, eu estou a falar isto, não estou a falar com desconhecimento de causa porque inicialmente em volta do terreno de ar livre eu fiz uma experiência com rede. O que, aquela é por retirar tudo que era para ali uma salsichada pegada. Lá está, é a minha opinião. Se calhar há quem se dê melhor a trabalhar com rede. Eu acho que em termos de poda com um arame nós chegamos ali em termos de poda podamos duas, três folhas e podamos fazermos a poda sempre certinha sem andar ali a puxar braços sem a partir braços é enrolado e não sabemos onde é que ele vai onde é que onde é que ele vamos escutar onde é que não vamos é muito bom e lá está e eu fiz a experiência por isso sei um bocadinho do que é que falo. Sim, isso aí já tenho a experiência portanto não vale a pena inventar não é? Porque a planta tem gavinhas e portanto elas agarram-se à rede e portanto o trabalho vai multiplicar vai multiplicar muitas vezes. Se mesmo por exemplo mesmo só com arame nós termos uma cortina por exemplo uma coisa que eu costumo fazer é o que é eu tento aproveitar sempre a fruta ao máximo e então em alturas de poda por exemplo há ramos que ainda tem fruta então o que é que eu faço e aí sim há uma poda não é tão rápida como chegar ali porque está tudo nas três folhas eu podo os ramos mas lá está isso sou eu tenho a minha maneira muito particular de trabalhar e gosto de ter as coisas direitinhas e de aproveitar ao máximo então os ramos que têm fruta ficam eu não tiro mesmo que tenham só duas três frutas na ponta no final do braço é assim esses dois ou três frutas vezes 100 150 braços ou mais é fruta e não estragam e aí moramos um bocadinho mais na poda mas também mas não se compara sequer à rede que tipo de poda faz e em que época faz normalmente é assim nós vamos podando vamos é óbvio que é assim há sempre duas alturas em que fazemos podas mais mais significativas mas por exemplo como a planta é uma planta que está sempre em constante reventação sempre em constante floração nós quando acaba um braço ou seja quando um braço chega ao último fruto quando retiramos o último fruto nós já cortamos em cima duas três folhas e cortamos ou seja enquanto a outra fruta está está a amadurecer aquele braço já vai começar a arrebentar e daí nós temos sempre a produção contínua podas mais significativas ou seja obviamente quando chegamos por exemplo nesta altura outubro inícios de finais de setembro após quando a colheita de verão está quase quase terminada por exemplo nós neste momento andamos a fazer andamos a fazer podas há um mês atrás possivelmente no início de finais de setembro mais coisa menos coisa começamos a quê? a tirar os braços que ficaram e que já não tinham fruta mas lá está mas já tínhamos na planta fruta nova então os dois pontos de poda é nesta altura mais ou menos que são podas mais significativas tirar toda a toda a massa vegetal que não tenha que não tenha fruta e é dependendo dos anos eu já fiz podas em meados de janeiro julgo que se não se não estou se não estou enganada eu não sei julgo que foi em dois mil e dezenove ou dois mil e dezoito ou dois mil e dezenove já não consigo precisar porque eu fiz comecei a fazer podas a meados de janeiro porque foi um ano em que finais de janeiro já estava ou seja não havia tanto frio não havia aquelas de água também não havia previsões de então nós optamos por começar a fazer podas nessa altura porque isso vai levar agora que a planta começa a reventar muito mais cedo ou começa a reagir muito mais cedo o ano passado por exemplo nós fizemos a poda em finais de fevereiro lá está foi um ano muito mais frio início de ano muito mais frio então nós estamos um bocadinho mais tarde e nunca faço tirando-me nas estufas porque lá está por causa do frio os braços em cima ficam completamente danificados aberto eu tinha plantas abertas a meio aí sim aí fiz uma poda uma poda severa mesmo deixamos só o pé o pé da planta e um rebento ou dois junto ali ao pé no braço que enrola no arame mas ali junto ao pé o resto retiramos tudo porque por causa do frio estava muito danificado isso naquelas 200 plantas que eu deixei a produzir a ver como é que produziam se aguentavam ou não e efetivamente elas aguentaram e responderam não Obrigado A partir de que superfície de cultura de maracujá é recomendável ter arca frigorífica? Assim se calhar a partir de um hectare já justifica mas depende dos pontos de entrega lá estava a dizer por exemplo se conseguirmos apanhar a fruta e se tivermos saída para ela e se a conseguirmos por exemplo apanhar hoje e entregar amanhã que é o que eu faço eu não tenho necessidades de câmara frigorífica porque é sempre que eu estou a 15 minutos eu hoje apanho a fruta deixo num local fresco para ela não desidratar e amanhã estou a entregá-la se é preciso Claro A próxima pergunta é sobre a comparação entre a produção em estufa e ar livre e pergunto se o calibre do maracujá é o mesmo entre a estufa e o ar livre e se há diferenças no amadurecimento em ambos os casos em termos de produção eu já referi isso que é assim eu ainda não consegui verificar em estufa lá está porque só este ano é que tenho estufa completamente plantada e mesmo assim lá está com uma questão de fungos de solo já perdemos algumas plantas ou seja eu nunca ainda não consigo dizer qual é a produção total da minha estufa da minha área agora se produz mais em estufa que o ar livre produz embora eu no meu caso volto a referir no meu terreno de ar livre é um terreno tem características muito especiais e a produção é muito próxima aliás aquela colheita que disse 9600 9600 foi em ar livre não foi em estufa também da fruta é é mesmo não vejo não vejo diferença agora a única diferença que eu vejo é por exemplo se eu tenho plantas ao ar livre e aí vejo diferença se eu tenho plantas ao ar livre com 3 anos e tenho plantas na estufa acabadas de plantar por exemplo em abril finais de abril em abril meados de abril como é o caso obviamente que é sim a fruta da estufa é 3 vezes quase maior do que a de ar livre mas lá está mas as plantas de ar livre quando a primeira colheita também deram fruta muito grande eu vou-lhe dar um exemplo assim eu tive fruta em ar livre com 86 gramas e tenho neste momento fruta em estufa que está a começar a virar e a ganhar com 80 80 79 60 78 por isso lá está depende um bocadinho eu julgo que não não terá muito a ver com o facto de ser em estufa ou em ar livre tem a ver com com o cuidado que se tem com as plantas e e obviamente quanto a mim fator fundamental é a idade das plantas e aí sim começa a saber a diferença portanto quanto mais idade tiver menor é o calibre não é? sim da fruta pode até produzir mais quantidade mas e o exemplo que eu tenho aqui do lado que é um ramo dá muita fruta mas porquê? vamos supor uma planta com 3 anos ela já não vai ter só o braço principal pós poda cada ramo principal vai ficar subdividido em 3 ou em 4 ramos ou seja em vez de cair um desse um vão sair de 3 ou 4 ou seja dá mais fruta mas em termos de calibre é menor bem menor em termos de maturação no verão qualquer qualquer uma delas vira bem a cor e a maturação é é o que eu digo nós mesmo a hora de livre apanhamos de manhã e à tarde temos que apanhar agora obviamente que na estufa tecnicamente vira mais rápido mas eu estou a dizer tecnicamente porque toda a estufa vira mais rápido vira mas lá está eu estou a falar de um terreno e volta que tem características especiais é um terreno que eu estou lá em pleno verão e parece que estou dentro de uma estufa claro por isso o que eu estou aqui a dizer lá está volto a dizer a minha experiência são os meus terrenos o que vale para mim pode não valer para alguém que viva por exemplo numa zona aqui próxima que é assim mesmo na sua na sua opinião qual é a superfície mínima de exploração para se viver em exclusivo da atividade é assim com a etapa agora é assim isso é relativo porque depende de viver depende do que se viver da atividade se for por exemplo três ou quatro vezes por ano se calhar está difícil agora se for uma ou duas vezes aí se calhar já dá para ir ao setor não é? há de me dizer quantas pessoas vão três ou quatro vezes por ano que eu também quero é um exemplo estão a brincar também estão a brincar não mas dá com um hectare assim isso é a mesma coisa que me perguntam um número que já é rentável é quer dizer eu para mim eu acho que é nas produções que tenho tido nas boletas que tenho tido fazendo o custo ou seja o que eu gasto com o que recebo descontando trabalho é e julgo que assim mínimo um hectare aliás eu não tenho sequer um hectare tenho nove mil metros de produção mais ou menos e julgo sim que dá dá para viver calmo se for um casal com o bem que o pós trabalhe também não é? claro e para esse hectare quantas pessoas precisa para para o trabalharem? assim em um hectare de de comar normalmente uma pessoa se eu tiver por exemplo uma pessoa no caso eu a tempo inteiro eu consigo a maior parte do ano controlar o comar sem problema nenhum obviamente que é sim porque eu preciso sempre de alguém por exemplo para fazer uma aplicação foliada mas isso são situações esporádicas agora em alturas de podas aquela poda por exemplo de início de ano febreiro inícios de março e na altura da colheita essencialmente duas pessoas conseguem bem controlar controlar fazer a apanha sem problemas e começar numa ponta assim se o comar tiver por exemplo se eu tiver um comar no mesmo local com um hectare facilita-me a vida no meu caso eu tenho dois espumados o que é que acontece tenho que apanhar por exemplo de manhã em um e à tarde ir para o outro ou por exemplo apanhar num dia e depois ir para o outro mas como o outro é mais pequeno voltar inicialmente porque já sei que vai haver fruta no chão mas duas pessoas na altura das podas e da colheita dá perfeitamente claro tem aqui uma pergunta que não sei se nos pode responder que é qual o preço médio por quilo de compra ao produtor é assim depende normalmente está na volta dos 13 euros e meio mais coisa menos coisa o mínimo que eu recebi até hoje pelo Maracujá pelo quilo de Maracujá foi em pleno verão ou seja em pico de produção mesmo que foram 2,5 euros no segundo ano de produção a partir daí obviamente depois por exemplo nesta altura Maracujá sobe neste momento deve estar para aí à volta de 3,5 3,70 a tendência é daqui para a frente começar a subir por exemplo eu sei que o último Maracujá de inverno este ano este ano em maio abril foi pago a 5 euros agora isto também varia um bocadinho consoante se há muito Maracujá se não há depende é a questão da oferta e da procura claro mas normalmente o Maracujá de inverno é bem pago comparado com o do maracujá se bem curiosidade do maracujá quando falo claro pergunto aqui todos os frutos têm defeitos de pele são vendidos ao mesmo preço independentemente do respectivo tamanho depende 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 das marcas que sejam depende por exemplo se a fruta estiver picada de mosca não lá está mas isso a minha fruta e convém explicar isto a minha fruta quando sai daqui ela já vai selecionada ou seja eu não mando tudo o que apanho a fruta que eu veja que tal tem picada de mosca ou que tem por exemplo um bocado uma mancha de antracnose eu essa já não a mando já fica agora obviamente que assim que em termos de operativas em termos de clientes não gostam muito que vá a fruta picada da tripes que vá a fruta desidratada já um bocadinho enrugada também por norma não vai agora há épocas para tudo em pleno verão essa fruta por exemplo não é não é não é sequer aceitável agora por exemplo em alturas que não há que não há fruta se calhar aí já conseguimos por exemplo dar uma escolha uma segunda escolha porque nem todos os sítios aceitam a fruta marcada mas se calhar há outros clientes que pronto sim já conseguimos mandar aquela fruta não é feia não é muito marcada não é picada mas que tenham as marcas por exemplo umas marquinhas de tripes que não faz nada não é só marca mesmo a pele não entra no maracujá ou estão um bocadinho mais mais pequenos por exemplo se calhar de inverno fruta com 40 gramas 38 já conseguimos já conseguimos mandar é coisa que por exemplo em pleno pico de produção é mais difícil isso claro ok duas últimas questões que certificações tem neste momento tenho tenho a graspa e a galgogato e a galgogato ok e a última questão o que mais gosta e a motiva na cultura da maracujá primeiro é assim o que é que mais gosta gosto que como eu já disse e volto a repetir é uma planta que é um desafio constante nós estarmos como se tem constante produção constante aceleração volto a dizer nós temos de estar ali sempre muito muito atentos e perceber o que é que a planta também está a pedir um bocadinho assim para essa parte eu tenho a parte técnica pronto eu isso parte técnica eu deixo com a técnica ao final de algum tempo também já começamos a perceber qualquer coisa disso mas não despeço obviamente a parte técnica mas sim mas eu neste momento já consigo se calhar identificar algumas questões alguma carência alguma alguma coisa que a planta precisa depois é ser uma planta primeiro porque gosto da fruta gosto muito de maracujá e isso logo à partida é é um ponto a favor da cultura depois é o é que é complicado explicar porque é uma cultura que eu gosto e é uma cultura que por exemplo eu estou constantemente eu não passo um dia sem ir ao pomar seja um seja outro mesmo a hora livre quando está a chover lá eu guardo a chuva vou dar a volta sempre porque lá está se nós conseguirmos identificar uma doença uma praga antecipadamente nós conseguimos tratar e conseguimos travar e é isso é uma cultura que eu gosto ok Liliana Moreira muito muito obrigado pela disponibilidade em partilhar connosco a sua experiência como como vê esta hora e meia porque parece muito tempo passou a correr ainda ainda ficaram aqui uma série de questões que nos colocaram e peço desculpa aos participantes por não respondermos mas temos de cumprir de cumprir o horário e portanto acho que ficámos com uma ideia da produção da cultura do maracujá portanto é uma cultura desafiante sobretudo porque deve ser colocada no seu clima mais adequado portanto a ausência de geadas de invernos de frios é extremamente é extremamente importante esta questão dos solos bem drenados também ajudam ajudam imenso ajudam imenso à rentabilidade portanto a cultivar-se com menos problemas e depois temos aqui alguns desafios que é uma planta que é sensível a pragas e doenças portanto tem que ser controladas minimamente com as soluções que o mercado tem e que são poucas portanto tem que haver aqui algum conhecimento e algum acompanhamento técnico e depois também tenho aqui um desafio que é a questão da produção ao longo do tempo estamos a falar de uma cultura que começou há 3 anos a ter um solo e na minha opinião como agrónomo à medida que os anos passam e quando falamos nos anos passarem é quando passam 10 quando passam 20 anos portanto os problemas que vamos ter de ponto de vista de fungos de sol e provavelmente será uma cultura que na minha perspectiva terá futuro na produção em vaso ou em saco mas isso são contas para outros rosários para outro agrometing para mais outras coisas no futuro eu portanto este é um espaço que fazemos às quintas-feiras cá continuaremos na próxima quinta-feira com a produção e comercialização de plantas aromáticas e medicinais em bio será orador o Luís Alves do Cantinho das Aromáticas portanto foi um enorme gosto estar convosco muito obrigado agradeço pelo desafio muito obrigado aos participantes e uma boa noite até para a semana boa noite boa noite Obrigado.